Alô, Jacomiota, traz uma blusa pra mim que eu vou tirar essa aqui que eu tô morrendo de calor, velho Essa aqui já tá toda zoada, pelo amor de Deus Essa aqui é pra quem ainda não beijou na boca e que tá afim de beijar na boca aí Porque o tempo já tá acabando, viu? Se não beijar agora, acho que vai beijar só amanhã, ou então só no outro sábado Essa música é nova, tá no CD, tá no CD, a CD Todo mundo tem um coração bandido, não é verdade? Todo mundo Então essa aqui vai com os corações bandidos, velho Oh, paixão Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre, cheia de razão Eu dividi dentro o amor, a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijei outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fica em sofrer o coração E perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à surdidão Alô, dentro de gravações Um grande abraço, meu irmão Gravando tudo ao vivo Alô, Oliveira Santana Hall Abre o disco, CD e DVD Nas lojas, hein, menino A moçada já se encontra Bora sim Corazão bandido Esse meu Vivo e traindo você Corazão ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijei outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão O fim que sofreu o coração E perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à surdidão Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à surdidão Tomara que chova Chuva de amor Para apagar a jama Que me ficou Eu quero que o rendo Me traga você É batalha a saudade Que me faz sofrer Essa música é linda Tomara que chova Chuva de amor Para apagar a jama Que me tá chorando Tá chorando Coitado Eu quero que o rendo Me traga você Pra matar a saudade Que me faz sofrer Quero sentir Quero te amar Vai Quero te sentir Quero te amar Beijar os seus lábios Dormir e sonhar Viver com você Essa louca Paixão Quero te sentir Quero te amar Beijar os seus lábios Dormir e sonhar Tatuar teu nome No meu coração Quero te sentir Quero te amar Beijar os seus lábios Dormir e sonhar Viver com você Essa louca paixão Quero te sentir Quero te amar Beijar os seus lábios Dormir e sonhar Tatuar teu nome Viver com você Quero te sentir Quero te amar Beijar os seus lábios Dormir e sonhar Viver com você Essa louca paixão Quero te sentir Quero te amar Beijar os seus lábios Dormir e sonhar Tatuar teu nome No meu coração Aô Bora abraçar Bora curtir Gabriel Porque tá bom demais Xandinho Cedês O Moral Só pra galera apaixonada Ao Oliveira Um grande abração Essa vai pra vocês Oliveira O Jornal da W Disque Toda a galera Que tirou nós do sufoco lá Altemi E meu brother Que eu esqueci o nome Depois me fala aqui Me fala aqui Vem cá depois Me fala aqui Toda moçada Curtir Gabriel Olha assim Solta o som Bora sim Aô Paixão Aô Neto Gravações Um grande abraço Irmão Gravando tudo ao vivo Eu não consigo esquecer de você Te sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escreve cartas Eu já escrevi Manda recados Samy já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Pode voltar pra arrebentar De novo, de novo, de novo, de novo Escreve cartas Eu já escrevi Manda recadinho Vai Manda recados Samy já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha 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 Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha Minininha Meu amor Minininha Minininha Meu amor Minininha Minininha Bora, Fabinho Vai lá, vai lá Xandinho CDs O Moral Quero ver Vá Chora, vá É aceito até na rádio imprensa, hein, velho Rádio imprensa FM Já se encontra em todas as lojas CD e DVD do Gabriel Lennon, ok? Ei, escuta aí Também show playboy Com dinheiro pra gastar Vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 vem Vem, vem, vem De ficar pio de fosquinha Vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De ficar pio de fosquinha Tô aqui Vem cá, vem no mestre Vem cá, vem no mestre Vem pra cá, sua showção Me joga na manhã em cima Bate na A nova bizadinha vai, vai Vem cá, vem no mestre Vem pra cá sua showção Meops, meops Aô, Leto Gravações Um grande abraço pro irmão Desce, балratinha Mexe, desce, tá tudo liberado, olha o sol do pancatão Mexe, 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 vai descendo até o chão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, olha o sol do pancatão Bora, cara, já bora, continua, já Escuta aí, também sou o playboy Vou de livro pra gastar, vem cá, vem Vem, 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 vem De ficar perdido, busquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem Gêmeos? É? É? Vem cá vem no mês de mês e vem pra cá, seu gostosão A nova pisadinha levantando E vem cá vem no mês de mês, seu gostosão É o que namora e não sabe qual que namora Namora um dia, namora um dia Vem cá vem no mês de mês, seu gostosão Agora vamos descer, vamos descer, bora Gil, vai Desce, 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 vai descer até o chão Tá tudo liberado, olha só, vai Desce, 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 vai descer Tá tudo liberado, olha o som do pancatão Xandinho CDs, O Moral No finalzinho do show ainda volta o autógrafo ainda Ver na boca Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha rua eu vou que ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha rua eu vou que ela não pode E vou sair de carro, vou acompanhar do dia Eu vou passar na casa dela, vou fazer Eu vou sair de carro, vou acompanhar do dia Eu vou passar na casa dela e vou dar uma E quer beber, vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Calma aí, calma aí Já tá acabando, não vai embora não Ela me pede me pedindo pra voltar É minha rua eu vou que ela não pode mais entrar É minha rua eu vou que ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro, vou sair de carro, vou acompanhar do dia Eu vou passar na casa dela e vou dar uma Eu vou sair de carro, vou acompanhar do dia Eu vou passar na casa dela e vou fazer uma Essa aqui é a banda mais organizada e no final dá tudo certo Cada um toca o trem e a taboca arrasta A loja do Miorta da JHL Produções Xandinho CDs, o Moral Vamos beber, vamos fazer Vamos beber, vamos fazer Vamos beber agora Vamos fazer, vamos beber Vamos fazer beber agora Tá no braço de uma danada pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer, vamos beber Vamos fazer Vamos beber Vamos beber Vamos fazer beber agora Não tem hora e quer beber Vamos 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 beber Alguém marcar uma bobeira Eu vou a chora, Józinho Bora, safoneiro, vai, vai Tô de love, love Vai Tô de love, love na escola, tá Tá rolando a maior confusão Se alguém marcar uma bobeira Eu vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Se alguém marcar uma bobeira Eu vou acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Confundo uma com a outra e não tem explicação Não dá o tipo, ri, burra, ri, burra aqui É o forró, Gabriel Lênia, tá votando Eu quero ver Tô de love, love Tá rolando a maior confusão Se alguém marcar uma bobeira Eu vou Tô de love, love na escola Alô, Vanu Arruma só as malas, viu Terça-feira de manhã, vambora Tô Eu vim só te buscar, viu O show aqui foi o de menos Vim pra te buscar Tô 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 Bora dançar, Gabriel Lênia Bota o som pra mim, meu irmão Bota a voz no preá, véi Tô Xandinha Cedência O moral Abra dançar, Gabriel Lênia Gabriel Lênia Vai, vai, vai Bora danada, bora danada Bora dançar, Gabriel Lênia Alô, moçada Minha dança é bem curtir Quero ver, quero ver Então beija minha boca e me chama pra dançar Amor, amor Que essa dança é muito louca Pra te ensinar eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção Bota mais teclado e voz pra mim, meu irmão Não tire a calcinha Vai, 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 vai A dançada se repetir Ah, ah, ah É só mexer a mãozinha no joelhinho Mexe assim, ó Ah, ah E vai tirando uma roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, 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 tira Tira, tira, tira Se não tirar Ah, ah, ah É só mexer a mãozinha no joelhinho Bora, menino E vai tirando uma roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Bora dançar, bora curtir Bota mais voz pra mim Lá Neto gravações gravando tudo ao vivo, menino Vamos fazer bonito Vamos fazer bonito Porque a tua boca vai rachar Então veja a minha boca e me chama pra dançar Amor, amor Eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E a moçada é o tesão Bora, se vai, se vai Não tira a calcinha Tira, tira Tira, tira Tira A dança do estripitinho Todo mundo vai dançar Ah, ah, ah É só mexer a mãozinha no joelhinho E vai tirando uma roupinha um pouquinho Só pra me mostrar Tira, tira Tira, tira Tira, tira A dança do estripitinho É só mexer a mãozinha no joelhinho Vai, menino E vai tirando uma roupinha um pouquinho Só pra me mostrar Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Vai Essa música é nova, essa aqui, ó Essa é pra rapazela da aquecer Aqueceu o frio Fala assim, quero ver a galera na palma da mão Com mim, quero ver, quero ver Tchau, tchau, tchau Oi, Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Oi, Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o ponte certo da cidade E da mulherada Mulher gostosa Aqui tem demais Mulher do tipo, ou melhor Juliana País E as patricinhas do tipo Sorrindo à toa Eu tô Bebendo no batapoa E as patricinhas do tipo Sorrindo à toa Eu tô doidão Hoje eu vou beijar na boca assim, vai Oi, Juliana Oi, Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Eu vou pra balada Conheço o ponte certo da cidade Tem mulher solteira aí hoje Tem mulher solteira aí hoje, né? Será que eu ajeito hoje pra beijar uma na boca aí? Ajeito E as patricinhas do tipo Sorrindo à toa Eu tô doidão Bebendo no batapoa E as patricinhas do tipo Sorrindo à toa E as patricinhas do tipo Eu tô doidão Hoje eu vou beijar na boca, velho Ô, Juliana Que eu bebo Ô, Juliana Já que eu bebo Que eu bebo Ô, Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô, Juliana Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Bora dar a sé, bora curtir Porque hoje eu tô doidinho, velho Essa aqui é a Rádio Imprensa Toca, viu, velho A moçada toca Quero mandar um grande abraço pra Matilde Matilde, gatinha, um beijo pra você, viu, coisa linda Eu fiquei sabendo que a Rádio Imprensa mudou o nome agora É Gabriel Lene Imprensa FM Só toca Gabriel Lene lá, né Bora E ontem a gente teve na Rádio Imprensa A gente falou com uma Com a Ana Paula, né Ana Paula, foi? Quero mandar um beijo Ela ficou de vinho aqui Vê se ela veio, aquela égua Bora assim, bora assim, ó Essa aqui é a rapaziada vai tocar Gabriel Lene, quero ver, senhor E o Fusca é equipado, tem até vindo fumê Os bancos é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu busca passar Que o toque desse short e eu começo E o Fusca é equipado, tem até vindo fumê Os bancos é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu busca passar E a galera vai cantar, solta o som, senhor Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha Ai, danada Sente o som Sente o pacadão Bora dançar A coreografia é linda, é linda Perto gravações, ó o vinhozinho Vai, danadinha Vai, danada Vai, vai Olha o pacadão Chega lá, galera Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha É a nova Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha É a nova Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha É a nova Sente o som Sente o pacadão Quero ver, quero ver, senhor O busque é equipado Tem até Os banco é de couro E só toca DVD As mina fica louca Quando vê o busquinha passar Quero ver, rapaziada Vai Sente o som Sente o pacadão É a nova sensação Sente o som Sente o pacadão E a galera vai dançar Vai Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha É a nova sensação Sente o som Sente o pacadão Vai danadinha Vai Vai Xandinho CDs O moral Essa aqui é pra quem tá apaixonado Essa aqui é pra quem tá apaixonado Não, é? Essa aqui é pra rapaziada rebolar, velho É pra quem tá apaixonado Essa aqui eu quero oferecer Pra todas as minhas aldaliscas E hoje eu vou ser o seu califa, tá? Bora fazer um teste aqui na dança do vento Vamos lá, na dança do vento Vai lá, você vai Vai Alô, Oliveira Um grande abraço, meu irmão Tá de parabéns Casa linda, casa linda O deserto do Saara Procuro um grande amor Uma mulher cheirosa Tão linda como a flor Cabelo jovem Do copinho bronzeado Guarpe ali macia Cheirando a pecado Que saiba amar E feitiçar Com o bicho bem quente Em me sinto E com a dança do vento Redança Redança do vento Vai, bola, Silva Vai Redança do vento Redança do vento Vai, vai, vai Eu sou seu califa Você é minha aldalisca Copinho de mulher Com jeitinho de menina O seu rebolado É o vento Abrião Redança do vento Xandinho Cedês O moral Redança 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 Vai, danadinha Vai, vai Vai, danadinha Redança 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 Eu sou seu califa Você é minha aldalisca Copinho de mulher Com jeitinho de menina O seu rebolado É o vejo Gabriel Lina Redança 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 Eu tô quase aprendendo A dança do vento Eu tô quase aprendendo a dança do vento Eu tô quase aprendendo a dança do vento O que você tem feito A gente teve uns probleminhas aí pra trás A gente ficou errado Porque a gente chegou da roça agora A gente é mineiro Então quando a gente chega na cidade grande assim A gente fica meio perdido, né? Então a gente andou dando uns perdida aí Mas graças a Deus a gente tá aqui Espero que vocês gostem do show Gostem do Gabriel Lê, né? Gostem das músicas do Gabriel Lê, né? Porque eu já tô doidinho pra voltar aqui mais uma vez, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado São Paulo Sou muito feliz, obrigado mesmo E essa música aqui eu quero oferecer pra todas as mulheres, tá? Só que são pra todas as mulheres bandidas Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Alô, paixão Alô, saudade de Minas Gerais Ai, meu Deus do céu Tchê, 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 tchê Cansei de te procurar Decide vou te deixar Veja só o que você fez Bandida, você Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurar não me amava Só queria me envolver a louva nu Eu vou te levar terça-feira, viu? Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Bandida, vou sair da sua vida Bandida, vou sair da sua vida Alô, paixão Aqui não, monté Alô, seu Paulo Alô, seu Paulo Ei, moçada bonita Aqui não, trem Te procura Decide, vou te beijar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Bandida, vou sair da sua vida Aô, meu brother É com você, meu irmão Vai lá, vai! Xandinho CDs O Moral Olha a dança, é a mulherada É hoje, é hoje, menino É hoje, menino O Moral 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 Ah, 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 ah Uai! Agora todo mundo quer dançar forró Fazendo o peneirado do boró Um real não é pra fazer striptease não, é um real só Eu acho que um real dá pra mim tirar a camisa com um real Se chegar aqui uns cinquenta dá pra tirar a casa Chega pra cá, vem dançar você também Cola em mim, quero dançar com meu bem Convida a galera pra dançar porró Gabriel, nenê, nenê, ninguém fica só Chega pra cá, vem dançar você também Cola em mim, quero dançar com meu bem Convida a galera pra dançar porró Bora dançar, bora curtir, quero ver Agora Fazendo pereirado no morocodó Agora todo mundo quer dançar porró Se o engano vai Fazendo pereirado no morocodó Ficou lindo, ficou lindo Ficou lindo, ficou lindo Quando o seu levante Bora, Jornalzinho, é meu, é meu Bora, Jornalzinho, bora Tá vendo aí você que fica aí parado Junte, junte, dizia nós E faz o rebolar O trem é muito bom É gostoso demais Vem você que fica aí parado Junte, junte, dizia nós E faz o rebolar O trem é muito bom É gostoso demais E a rapaziada vai soltar a voz, vai? Agora todo mundo quer dançar Agora todo mundo quer dançar Olha isso aí, já vai! Alô, rapaziada, um abraço pra vocês Vem você, né? Se eu entendi, se eu cego, deixa eu lhe dou Bora, vai, vai, vai Bora, nadadinha, bora, bora, vai Quem gostou dá gritinho Chega pra cá, vem dançar você também Cola em mim Convida a galera pra dançar forró Chega pra cá, vem dançar você também Cola em mim, quero dançar com meu bem Convida a galera pra dançar forró Eu quero ver essa galera assim Agora todo mundo quer dançar Fazendo peneirado do borogodô Agora todo mundo quer dançar forró Se eu engano, se eu cego, deixa eu lhe dou Fazendo peneirado do borogodô Vamos botar pra arrebentar, porque tá lindo, véi Vai, 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 vai Ô povo animado, gente Show de bola Bora Dig, 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 dó Xandinho CDs, o moral Vão demais da conta, gente Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Essa aqui é pra quem tá arregaçado e apaixonado Quem tá apaixonado aí hoje Quem já bebeu uma aí hoje Quase que acabo com a minha vida Você me pôs um beijo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu queria, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas já somente quer ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não se maltrata o coração E quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Alô, São Paulo Aqui não, Boteco Hoje eu vou beijar na boca aqui, velho Ave Maria Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu queria, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas já somente quer ficar, ficar E se rolar, rolou Não se maltrata um coração E quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão E a rapaziada vai soltar a voz Cantar com o coração Bora Pode chorar, mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você E a moçada vai curtir Gabriel Lê, né? Vai! Oh, meu Deus do céu! Que não, paixão! Vai! Oh, 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 oh Pode chorar, mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Vamos assinar, vamos assinar, viu? Riqui-diqui-diqui-dô Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar Segura aí, Jorzão, segura Ó A gente trouxe um CD, um DVD pra vocês E a gente vai fazer aqui uma Uma promoção aqui Coisa que coisa que não teve aqui ainda, viu? Oliveira, grande Oliveira tá aí, tá? Oliveira, cachorro Grande abraço, viu? Nós chegamos atrás A culpa do José Fábio Pode xingar ele Isso é um vagabundo A partir de agora Moçada quiser comprar o CD do Gabriel Lê, né? O DVD Os dois, tá bom? É os dois Só vai custar cinco reais, tá bom? Os dois CD e DVD Cinco reais Os dois, menino Isso aqui é de graças aqui Ó E no finalzinho do show eu vou autografar E se for mulher solteira eu vou beijar na boca também Tá bom? Eu vou arrachar hoje E aí, rapaziada Tu em cima aí, né? Pode chorar, mas eu não volto pra você Aqui na lateral do palco, viu? Você deu o DVD aqui, viu? Pode chorar, mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Pode chorar, vou tirar uma foto Ó o vídeo Ó o vídeo Ô, Botec Bora dançar Gabriel Lê, né? É a rapaziada sangue bom, velho Ó Daqui a pouco eu vou chamar uma mulher Pra me dançar com ela aqui também Ô, gente Eu tô achando bom demais Tá aqui hoje com você Nossa senhora Alô, Jacó, minha horta Quem tá gravando ao vivo? Neto Gravações Neto Gravações Gravando tudo ao vivo, menino Vamos fazer bonito Vamos fazer bonito Porque a da boca vai rachar Esse aqui vai ser o CD mais vendido Do São Paulo, do Brasil Gabriel Lê, nao vivo, gravado Alô, meu brother Oliveira Segura, segura assim, ó Vai Esse é o nome mais chique que eu já vi Santana Hall Ô, Boteca Vai, José Quebra tudo, vai Olha a picape turbinada aí, galera Balança a piriquete Segura, segura assim, ó Balança, balança Vai Balança a piriquete No swing do forró Tá chegando, tá chegando Balança a piriquete Balança a piriquete Balança a piriquete Pode swingar, gelzinho No finalzinho do show nós vamos autografar No finalzinho do show nós vamos autografar Tá bom? Nós vamos autografar tudinho, meu irmão Essa vai pra galera dos paredão de som, velho Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e se amece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e se amece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca Balança E joga a mão pra lá E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá E no swing do forró Até o dia clarear E joga a mão pra lá E joga a mão pra lá E o som da minha picape ninguém para E joga a mão pra lá E joga a mão pra lá E no swing do forró Vamos balançar, vamos balançar Balança danadinha Pode balançar Pode balançar Não quero, não quero ver ninguém assim, ó Rebola, piriguete Rebola, bala Rebola, piriguete No swing do forró Até o dia clarear Gabriel Lina Alpimor Santana Hall Bora, vai, vai Ah, ah, ah Neto gravações Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade e curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som vai Eu ando na cidade e curtindo o dia inteiro O som joga a mãozinha assim, ó E joga a mão pra lá E joga O som da minha picape Ninguém para de tocar E joga a mão pra lá E joga O swing do forró Até o dia clarear E joga a mão pra lá O som da minha picape Ninguém para de tocar E joga a mão pra lá E joga a mão pra lá Vamos balançar Vamos curtir Quero ver, quero ver Balança, piriguete Balança, piriguete Recode, balança Rebola, mulherada Sacode, danadinha Vai, vai, requebra Requebra, requebra Vai, 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 vai Requebra, requebra Vai, vai, vai Oh, oh, oh Digg, 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 dão Xandinho, cd's O moral Balança, balança, balança Pode balança Pode balançar Requebra, piriguete Balança, baladinha É no swing do forró Até o dia clarear Olha o solzão chegando aí, galera Abre aulina, alguém botando pra destruir Oh, oh, oh Alô, mulherada Tô fácil Vem beijar na minha boca Me chamar Lembrar do passado Quero não Eu quero felicidade No meu coração Oh, oh Inimigo da paixão Prisioneiro É quase impossível Sei que não vai dar Conviver com a mulherada Se se apaixonar Oh, oh Inimigo da paixão Prisioneiro Do amor E se apaixonar Vai Bora abraçar Bora curtir Gabriel Lema Oh, oh Você foi embora Me deixou assim Te pedi para ficar Você disse que não Está sofrendo forte O meu coração Você foi embora Me deixou Nunca apaixonado Sem fernar de mim Te pedi para ficar Você disse que não Está sofrendo forte O meu coração Agora que diz que se você quer Mas estou bem obrigado Não precisa mais de você Se hoje em dia Dizer que vou Alô mulherada Vem beijar na minha boca Me chamar Lembrar do passado Eu quero felicidade Pro meu coração Meu coração Oh, oh Inimigo da paixão Prisioneiro É quase impossível Sei que não vai dar Vem beijar na minha boca Sem se apaixonar Oh, oh Inimigo da paixão Prisioneiro Do amor E se apaixonar Bora dar Se agora curtir Gabriel Lema É porque está lindo Bora Alô Jornal W Disco Um grande abraço Rádio imprensa O Matilde Você foi embora Me deixou assim E louco e louco Apaixonado Sem pena de mim Te pedi para ficar Você disse que não Está sofrendo forte O meu coração Você foi embora Me deixou assim Louco apaixonado Sem pena de mim Te pedi para ficar Você disse que não Está sofrendo forte O meu coração Agora que diz que se você quer Mas eu tenho obrigado Vai me embora Não precisa mais de você E hoje em dia Dizer que vou Alô mulherada Me lembra do passado Quero não Eu quero felicidade Pro meu coração Fazer É quase impossível Você que não vai dar Vou viver com a mulherada Vai Xandinho CDs O moral E se apaixonar Bora dançar Bora curtir Gabriel Lerê porque Tá lindo Tá lindo Porra Que 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 Bora 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 Mais um sucesso pra galera Eu quero ver Essa é pra todas as gatinhas Bora 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 meu brother Joel Neto Travações Eu vim aqui pra cantar forró Pra você dançar Agarradinho Pegue uma gatinha Não fique de bombeira Dança com ela agarradinho Eu fico nesse palco A cantar Louco de vontade De beijar na boca Eu só sei que vou fazer Aham Uma gatinha Eu vou te amar Vem gatinha Vem gatinha Sobe aqui no palco Que eu vou te ensinar Vem gatinha Vem gatinha Sobe aqui no palco Que eu vou te ensinar E agora vai pra frente Vem gatinha É pra travações Olha o vídeo assim E agora vai pra frente Vem pra trás É bola Vai Vem gatinha É bola Agora vai pra frente Vem pra trás Vem a dançar Vem a dançar Bora dançar Gabriel Lene É calido Eu vim aqui pra você dançar Agarradinho Eu fico nesse palco A cantar Louco de vontade É de beijar na boca Só sei que vou fazer Aham Uma gostosinha Eu vou te amar Vem Vem pra cá Vem gatinha Vem pra cá Sobe 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 Vem gatinha Vem pra cá Vem gatinha Vem pra cá Vem gatinha Vem pra cá Já que ela subiu Ela vai ter que dançar Vem gatinha Vem pra cá Sobe aqui no palco Que eu vou te ensinar Vem gatinha Vem pra cá Sobe 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 Agora Sobe Agora Vai pra frente Vem pra trás É a bola Aham Aham E agora Vai pra frente Vem pra trás É a bola Danadinha Vem pra trás Obrigado Viu linda Ótrem doido Ótrem doido Vem wondering Dig 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 Digou Dig 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 Digou Dig dig Digou É hoje que eu vou beijar na porca E agora vai pra frente Vem pra trás 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 Vem a dançar Vem a dançar Pode mais, vai dançar Vamos por ti, Gabriel Mené Xandinho CDs Com moral Pintou a nova onda na tela da TV Gabriel Mené vim trazendo pra você Até a mulherada dançou e foi por ti Essa é a dança, é a dança do Siri Pintou a nova onda na tela da TV Gabriel Mené vim trazendo pra você Pro lado e pro outro Mãozinha de garrinha Entre nessa onda remexendo Pro lado e pro outro Mãozinha Entre nessa onda Prepara a mãozinha de garrinha Prepara a mãozinha de garrinha Bota assim Jelzinho de novo, de novo, de novo Abaixa meu microfone, tá muito alto lá Quebra tudo, Jel, de novo, vai lá Vai danada, vai danada, vai danada Vai danada Pintou a nova onda na tela da TV Gabriel Mené vim trazendo pra você Até a mulherada dançou e foi por ti Essa é a dança, é a dança do Siri Pintou a nova onda Gabriel Mené vim trazendo pra você Pro lado e pro outro Mãozinha de garrinha Entre nessa onda Remexendo a cinturinha Pro lado e pro outro Mãozinha Entre nessa onda Prepara a mãozinha de garrinha E vem dançar com o Gabriel Mené Eu quero ver Três, dois, um Arrebenta Olha a dança do Siri, meu irmão Vai, vai, vai Riqui, tiqui, tiqui, tô Pintou a nova onda na tela da TV Gabriel Mené vim trazendo pra você Até a mulherada dançou e foi por ti Essa é a dança, é a dança do Siri Pintou a nova onda na tela da TV Gabriel Mené vim trazendo Pro lado e pro outro Mãozinha de garrinha Entre nessa onda Remexendo Pro lado e pro outro Mãozinha de garrinha Entre nessa onda Vai Bora, dá, dá, eu quero ver Três, dois, um Arrebenta Xandinho CDs O moral Olha a dança do Siri, velho Tiqui, tiqui, tô Olha a guitarrinha aí, moçada Olha quem vem nesse balanço e joga esse copo pra cá Quem ia dançar comigo rebolhando Olha quem vem nesse balanço e joga esse copo Quem ia dançar comigo rebolhando E todo mundo fica louco quando escutei esse som Que bom, que bom, que bom Olha que sacode, neguinha, que bom Que bom, que bom, que bom Sacode, sacode Xandinho CDs O moral Bora, dá, 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 bora balançar Gabriel, lena, ouvido e seu pau Santana Hall Olha quem vem nesse balanço e joga esse copo pra cá Quem ia dançar comigo rebolhando Olha quem vem nesse balanço e joga esse Quem ia dançar comigo rebolhando Que bom Eu sou do Gabriel, lena, é bom Que bom, que bom E todo mundo fica louco quando escutei esse som Eu sou do Gabriel, lena, é bom Que bom Que bom, que bom, que bom Que bom Olha que sacode, guitarrinha, vai Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Esse é o som do Gabriel, lena, é bom Olha que sacode Que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Olha aqui essa cordinha, que bom, 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 que bom Vem, vem, vem Bora balançar E aí